Vocês viram a paulada que o A330 deu no A321 taxiando lá na Turquia? Vamos tentar entender o que aconteceu? Salvações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Então hoje, um A330 da Asiana estava taxiando e a ponta da asa direita arregaçou o estabilizador vertical de um A321 da Turkish Airlines. Isso aconteceu no aeroporto de Istambul, na Turquia. O A321 tinha chegado de voo e o A330 ia decolar em direção a Seul, na Coreia. Mas como é que pode ter acontecido esse acidente? Então vamos olhar devagarzinho. Então olha só, o vídeo começa... deixa eu passar devagarzinho aqui, ó. Vocês estão vendo essa linha amarela aqui que todo aeroporto tem? Então isso é por onde os aviões taxiam. E essas marcas aqui são os locais onde o avião para. Tem várias marcas porque dependendo do tamanho do avião, você vai ter uma sobra de cauda pra trás dessa marca. Então se o avião é muito grande, a marca dele vai ser mais pra frente do que se o avião é pequeno, pode ter uma marca aqui. Essa marca também se encaixa com a posição do finger que vai encostar na porta. Vocês percebem que o A321, ele parou muito longe de qualquer marca aqui. O porquê que ele tá parado aqui não se sabe, mas dá pra ver aqui, ó. Dá pra ver aqui que tem uns trabalhadores. Então tinha alguma coisa aqui que a gente não sabe, porque isso é só informação preliminar, que fez com que esse avião parasse aqui, que ele não viesse mais pra frente. E porquê que ele parou lá longe e não mais aqui na frente? Porque a altura do cockpit tem que ser possível de enxergar obstáculo à frente. Então, por precaução, o piloto parou lá. E como ele tá muito fora da marca, o Asiana, que tá aqui ó, vai aparecer aqui atrás, já tinha iniciado o táxi dele. E olha, é um choque muito violento, deixa eu tirar o áudio aqui, é um choque muito violento que desloca o avião da posição, o A321. Olha... A violência do choque. E aqui, como vocês podem ver, o estabilizador vertical entra em colapso. Ele é arrancado do avião. Tamanho o impacto. Com a asa do A330 não aconteceu muita coisa, porque como eu falo pra vocês, a asa de avião é uma coisa de outro mundo. Por isso que não precisa ficar com medo, em turbulência, de que uma asa de avião vai quebrar. Porque olha o tamanho desse impacto e não aconteceu praticamente quase nada com a asa. Tem uns danos aqui, obviamente, o slat. Mas não aconteceu nada com o inguilete do A330 e não chegou a atingir a longarina da asa. Atingiu só as partes superficiais aqui. Estão só voltando, ó. É uma pancada tão forte que afasta aqui o A321, acho que uns um metro e meio, talvez mais, da faixa central. Olha isso. Então, a causa do acidente é essa, este avião aqui, o A321, estar fora da marca que ele deveria estar. Obviamente vai ter investigação e tudo mais, mas houve uma autorização da torre para o taxiamento desse A330. Porque ninguém taxia em nenhum lugar se não tiver autorizado. Então, para entender isso, vamos dar uma olhadinha no mapa aqui, ó. Então, a A321, ele pousou no aeroporto, veio taxiando, entrou na Taxiway Alpha, que é essa aqui da direita, de acordo com esse mapa, ó. Do aeroporto da Turquia. Ele veio pela Taxiway Alpha e ele ia entrar nesta posição aqui, exatamente onde está este aviãozinho aqui. Ele entrou e parou, não foi até a posição de estacionamento e a cauda ficou para cá. O A330 tinha saído daqui e estava vindo taxiando pela Golf, pela Taxiway Golf, que é essa daqui, ó. E ocorreu a colisão. Tá bom? Esse vídeo foi bom que deu para vocês entenderem porque que tem essas marcações na pista, por onde o avião passa, tudo certinho onde ele para. E a investigação agora vai dizer qual que foi a cadeia de eventos e de erros que levou a acontecer esse acidente. Por que que o avião parou fora da marca? Por que que não autorizaram ele mais pra frente? Por que que a tripulação do A330 continuou taxiando, sendo que o outro avião era visível e a asa, a envergadura do A330 é muito alta? Ou seja, todos esses fatores vão ser analisados na investigação do acidente. Perguntas que fazem. Por que que não instalam então um sistema de anticolisão no solo? Os carros hoje em dia tem sensores, por que que os aviões não tem? Então isso está sendo pesquisado no momento. Vocês tem que entender que tudo para aviação tem que ser muito especial, porque o avião voa com menos 60 graus Celsius lá em voo de cruzeiro e ele pousa no aeroporto que está 40 graus positivo no Rio de Janeiro. Então essa diferença de temperatura faz um monte de coisa que funciona em carro não funcionar em avião. Então tem que ser tudo muito pesquisado, mas a Airbus está fazendo testes já com o sistema de colisão no solo. Outra pergunta é, esses aviões vão voltar a voar? Sim, tanto o A330, depois dos reparos na asa, quanto o A321 vão voltar a voar. O problema do A321 é que como ele perdeu uma superfície primária de voo, que é o estabilizador vertical, somente a fábrica pode fazer esse tipo de reparo, porque tem todo um gabarito, uma medição, e tem que ser feito o voo de experiência e vai sair bastante caro para as duas companhias esse reparo. Mas os dois aviões vão voltar a voar, sim, sem problemas. Tá legal? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.